Senhor Temos tanta fome de Ti Temos tanta sede de Ti Faz mais uma vez, Senhor Senhor Temos tanta fome de Ti Temos tanta sede de Ti Faz mais uma vez, Senhor Você vai clamar aos céus agora Senhor Temos tanta fome de Ti Temos tanta sede de Ti Faz mais uma vez, Senhor Senhor Temos tanta fome de Ti Temos tanta fome de Ti Temos tanta sede de Ti Temos uma busca Somente a Tua paz Queremos ir além, Senhor De ilusões e fantasias Queremos ver Tua glória Queremos ver Tua glória Queremos ver Tua glória Queremos ver Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória ��a Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória De ilusões e fantasias Queremos ver Tua glória Queremos ver Tua glória Queremos ver Tua glória Essa geração quer ver Tua glória Tudo o que eu preciso é ter Nós somos Jesus Tudo o que eu preciso é ter Teu coração ardendo Tudo o que eu preciso é ser Nós somos Jesus Tudo o que eu preciso é ter Teu coração ardendo em mim 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 Senhor, temos tanta fome de Ti Temos tanta sede de Ti Faz mais uma vez, Senhor Senhor, temos tanta fome de Ti Temos tanta sede de Ti Faz mais uma vez, Senhor E um forte aplauso Obrigado 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 Obrigado